Bem, iniciada a gravação da nossa nona aula remota, a gente está chegando aí a um mês de aula remota, a impressão que causa é que a gente tem mais tempo do que um mês, mas enfim, é uma percepção que a quarentena coloca pelo menos para mim, não sei se para vocês é a mesma coisa, então, bem-vindos aí os que já estão presentes, Fred, Ana Paula, Ricardo, Vanderlan, Paula Vitória, Bárbara, Stephanie, Ana Luiz e Yasmin Azevedo. Yasmin Azevedo fez uma pergunta ontem na live, eu fiz a pergunta, eu acho que ela não estava mais nem no chat, que ela não ouviu, não comentou nada, mas tudo bem. Eu estava, Roberto. Ah, é, você não comentou nada, olha. Eu estava. Ah, é, profetor. Aí o gente, será que essa é a Yasmin mesmo? Bem, era eu. Aí eu na onda, eu pensei, faz de conta que é, né, sorri e caminha. Mas era eu mesmo, eu ouvi a pergunta, eu ouvi a resposta dele. Ah, a live de ontem foi muito bacana. Pois não, Vanderlan? Eu fiquei com uma dúvida também, em relação ao senhor falou que tem que tirar um print, né, para poder enviar para a gente garantir as nossas horas. É porque assim, gente, o que a gente pede? Que o aluno não diga só bom dia. Oi, bom dia, boa tarde, eu sou Roberto do primeiro período. Ué, isso não é participação. Isso é só passar e dizer que estava lá. É você acompanhar a live. E como é que eu vou saber que você acompanhou a live? Você fazendo uma pergunta em cima do que o debatedor está expondo. Então você acompanhou, né? Entendi. E esse seu acompanhamento permitiu que você entendesse aquele contexto, o que ele estava falando, para poder fazer um comentário. Dizer, né, realmente, o Supremo está agindo assim, 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 o governo, aquilo, aquilo, o Congresso, por sua vez. Então você, embora não pergunte, você faz um comentário em cima do que o debatedor está analisando. Analisando, porque muitos alunos estão fazendo só isso. Olha, eu sou fulano de Itaúfa, consegui entrar, sei lá, vamos supor, eu vou caçoar de alguém aqui, vou pegar a Bárbara, né? Boa tarde, Bárbara Estef, no primeiro período de manhã. Ué, tá, eu pergunto, opa, bem-vinda, agora participe, né? Então assim, a gente busca que o aluno participe e acompanhe. Do mesmo jeito que eu faço aqui esses ganchos, perguntando a vocês, porque eu quero que vocês participem da nossa aula, para que a aula seja realmente interativa, minimizando o máximo esse distanciamento nosso. Faz de conta que a gente está na sala de aula, eu estou expondo, vocês estão observando e vocês estão interagindo, né? Respondendo a perguntas, fazendo levantamentos, me interrompendo. Ô, professor, eu não entendi essa parte aí, não repete aí para mim. Ou, como é que é mesmo? Ou então vocês mesmos trocando ideia. Ah, eu não concordei com o que o Vanderlande disse, não. Para mim, eu acho que é desse jeito. Então a gente tem que fazer esse bate-bola. Beleza? Professor, mas eu agradeci lá. Aí foi, não vi, não. Eu acompanhei lá em todas. Eu gostei até o final. Eu agradeci, agradeci a presença da Rayane, a presença do Júlio, a presença do senhor. Elogiei todo mundo lá, uai. Está vendo? Então é uma demonstração que o aluno está acompanhando, né? Ou seja, ele está interagindo. Não precisa fazer... Ai, pessoal, eu não fiz uma pergunta porque eu achei que para eu fazer uma pergunta tinha que ser uma pergunta muito assim, mirabolante. Não. Faz uma observação, algo que mostre que você está ali, né? Que está acompanhando. Porque ninguém está ali vendo. A gente só sabe que você está ali se você escreve alguma coisa, interage, né? A mesma coisa aqui. Eu não estou vendo vocês, só estou vendo a foto. E, às vezes, o nome. Então eu preciso do retorno do áudio aí de vocês para saber que vocês estão acompanhando. Eu fico aqui. Será que eu estou conversando com o espelho? Como é que é, Vandela? Então se a gente se manifestar dessa forma aí, com perguntas... Claro, claro. Aí não há necessidade da print, não. Do print, não, né? O print é para que a gente afunile, inclusive, os nossos próprios alunos. Porque ali há também pessoas de fora. Aí eu não vou praticamente saber quem é quem, né? Porque ontem eu acompanhei a live inteira. Porém, eu só não manifestei nada, entendeu? Aí eu tirei o print. Aí você já encaminha por e-mail para a secretaria, pedindo a inclusão da hora complementar referente à live de ontem, que você acompanhou por completo. E aí você já faz o pedido, né? Qual que é o e-mail? Acho que é secretaria, arroba fdcom.edu.br. Se eu não me engano, mas qualquer coisa tu confere. Hoje não está tendo expediente, não. É só amanhã. Eles só estão de segunda, quarta e sexta. Mas enfim. Bem, realizadas aqui as explicações, hoje o dia está corrido, que a gente vai ter uma reunião com os professores 11h15. Então, e o tema hoje é muito babado, né? Ontem, com o pessoal da noite, a gente pegou uma boa parte da aula para poder fazer uma digressão aí sobre alguns conceitos, rememorando o que a gente já tinha visto. Mas quando a gente vai aplicar o conceito que a gente viu, às vezes dá uma pane, uma falha de compreensão. Por exemplo, professor, deixe de enrolar e fale logo. Qual é a diferença entre justiça e direito? Ah, professor, aí é uma pergunta muito vaga. Faça algo mais específico. Eu posso chamar o Poder Judiciário do Brasil, de justiça brasileira? Primeira pergunta. Posso? Eu acho que pode. Por que você acha que pode? Porque a gente está seguindo o ordenamento jurídico nosso. Então, quando o Judiciário segue o ordenamento jurídico, ele pode ser chamado de justiça? Brasileira, né? É. Sim. Beleza. Alguém discorda da Paula? Da Paula Vitória? Eu concordo. Beleza. Alguém discorda? Permanece assim, né? Manifesta-se agora ou cala-se para sempre? A Bárbara aí já está se manifestando. Repete a pergunta, por favor. Para a Paula Vitória, a justiça brasileira pode ser chamada de justiça em razão dela aplicar o nosso ordenamento jurídico. Ah, eu concordo. Todos concordam? Não há nem uma celeia, uma divergência, uma discordância. Jéssica, Ricardo, Ana Luiz e Yasmin, Ana Paula. Eu estou pensando aqui. Bem, vamos partir da análise da Paula Vitória. Agora, se o judiciário brasileiro ficar com o judiciário, você pode falar também de sistema de justiça, englobando todo mundo, OAB, polícia, Ministério Público, judiciário, defensorias, procuradorias, enfim. Ora, se a partir do momento que o judiciário aplica o ordenamento jurídico, ele tem a estatura de ser chamada de justiça, lembra que o símbolo da justiça não é uma estátua? Um símbolo? Sim. Um símbolo muito antigo, né? Que vem desde a mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia, sei lá, persa. Então, são civilizações muito antigas. E já tinham o destaque de algo simbólico elevado, como se fosse um deus, uma deusa, que simbolizam a justiça como algo imortal, perene, duradouro, né? Ou seja, que vai durar para sempre. Então, a gente tem alguns pilares, né? E isso a filosofia do direito vai se debruçar sobre ela, para investigar quais são, pelo menos, as correntes do pensamento que se dedicam a dizer o que é justiça. Ih, professor, justiça é uma viagem aí muito grande. Só na humanidade a gente tem muitas correntes que dizem o que é realmente justiça. Se justiça é fazer um bem. Se justiça é cumprir uma ordem. Ser justo é o que? Ser correto? Uma hora, professor, mas o que é que é ser correto? Aí lá vai a confusão de pergunta. Mas, voltando para o nosso direito, para a gente ficar com algo mais fixo, mais claro, eu posso dizer que justiça, na análise da Paula, é a aplicação do nosso ordenamento jurídico. A pessoa quer dizer que, se eu aplicar o ordenamento, ou seja, se eu aplicar a Constituição, se eu aplicar a lei, eu estou sendo justo? Ou eu estou produzindo justiça? Bem, se o valor... Aí a gente vai lá, né? Fato, valor e norma, professor. De novo? De novo. A gente viu na aula passada que a gente precisava aplicar o direito. Daí a gente trabalhar sobre o erro. Ou seja, quando o direito não é bem aplicado ou quando ele é aplicado de forma incorreta. Certo? Então, a gente tem um erro. Por quê? Porque a gente quer acertar. A gente quer fazer a aplicação correta. Então, eu tenho um fato e vou aplicar o direito sobre esse fato, resolvendo a minha função, a minha atividade, porque eu estou aplicando corretamente o direito. Beleza? A gente se preocupou na aula passada em definir o que é que é o fato, né? Prova, depoimento, tudo para poder saber o que houve. Para poder aplicar o direito de forma correta. Agora, a gente vai se debruçar nessas duas partes aqui, né? Que é aquelas duas partes do trilema ou da tridimensionalidade do direito, né? Fato, que a gente viu no trabalho da semana passada, valor e norma. Certo? Bem, a gente sabe que o valor que o direito vai proteger, ele é definido, escolhido, decidido por aquele que cria o direito. Porque a gente já sabe que a lei vem ou é construída para defender algum bem jurídico, defender um valor jurídico. Para que eu possa criar uma lei, antes eu tenho que definir qual é o bem jurídico, qual é o valor jurídico tão importante que eu tenho que defender através da lei. Exemplo, vida no homicídio, propriedade no roubo e furto, integridade física na lesão corporal, a integridade e dignidade na mulher na lei Maria da Penha, com as cinco formas de violência. Então, se eu tenho uma dignidade da mulher na lei Maria da Penha, que eu tenho que defender, que tamanho de dignidade é essa? É psicológica? É moral? É patrimonial? É sexual? É física? Então, eu tenho muitas, vamos dizer assim, vertentes da dignidade da mulher que eu tenho que defender? É isso mesmo. São essas vertentes da dignidade dela que a gente escolheu como valores a serem defendidos. Mas como é que a gente vai defender esse valor? Vamos criar uma lei que a gente só vai poder defender de forma rígida um valor importante desse com a lei penal. Coloca a lei Maria da Penha. Ótimo. Então, eu vou criar a lei Maria da Penha para proteger esses valores que eu escolhi ou que eu decidi ou que eu defini. Então, estabelecido o valor, o bem jurídico vai ser protegido, eu crio uma lei para protegê-lo. Certo? Até aí tudo bem? Vocês lembram disso? Tudo bem. Sim. Tá. Então, qual é o poder, qual é a instituição que faz essa escolha dos valores e faz essa produção da lei? O legislativo. Exatamente. Lembra que quando a gente tem um problema, um desafio, e a gente está passando por um mega desafio, que é a contaminação por um vírus, e a ciência vem nos dizer, olhe, para combater a contaminação por esse vírus, ou para evitar a contaminação por esse vírus, as medidas científicas que devem ser adotadas são essas. Ótimo. Só que aí você tem uma série de problemas em razão desse distanciamento, dessa quarentena, de cunho psicológico, emotivo para as pessoas, de trabalho, de economia, enfim. Um N fatores aí por trás, que eu vou ter que definir através de leis, cada setor desse, para que eu vá proteger um bem, ou alguns bens que a gente está protegendo com essa pandemia. Quais são os bens? Quais são os bens? A vida, a saúde, a integridade física das pessoas, porque há complicações que deixam sequelas no corpo. Então, eu tenho alguns bens a serem, assim, rigidamente protegidos. Eu não posso permitir que eles sejam atacados. Como é que eu vou proteger a pessoa? Ah, aí eu tenho várias medidas jurídicas que foram e estão sendo produzidas para poder proteger o bem jurídico, maior vida e os atrelados a ela, que são saúde e integridade física. Então, a gente está vendo aí, governo federal, governo estadual, e os governos municipais, realizando uma série de medidas jurídicas para efetivar a proteção desses bens. E a casa, por excelência, vamos dizer assim, o poder por excelência, que realiza a definição dos valores e as leis que devem, ou que serão produzidas, é o legislativo. Ou seja, o legislador. Ok? Beleza? Beleza. Até aí, claro, né? Ótimo. Professor, como é que eu vou saber, ou o que é que me faz baixar a cabeça e aceitar as decisões do parlamento e do governo? Porque a gente lembra, a gente vive no presidencialismo. Então, a produção da lei é influenciada pelo executivo, pelo presidente, pelo governador e pelo prefeito. Prefeito influenciando a Câmara dos Vereadores, o governador influenciando a Assembleia Legislativa e o presidente influenciando o Congresso. Só que, no final das contas, quem vai definir, em última palavra, é o legislativo. Ou seja, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia e o Congresso. Porque, em última instância, eles podem derrubar o veto do executivo. E eles mesmos definirem o que seja ou quais são os conteúdos que a lei vai ter. Então, em última instância, é o parlamento que decide. Certo? Como a gente vive no presidencialismo, o executivo influencia. Só que nós temos uma outra questão. Bem, a lei é justa? Existe lei injusta? A lei, ela é justa. A aplicação pode ser que ela fique injusta. É. Mas como é que eu tenho a certeza que ela é justa, professor? Bem, eu parto de um pressuposto. A gente vive numa democracia. Em que nós somos livres para definir e escolher aqueles que irão realizar, porque serão nossos representantes, que irão realizar a escolha desses valores e irão construir e produzir essas leis. Eles são os nossos representantes. Nós que os escolhemos. Eles estão lá com o poder de representação que demos a ele. Então, o nosso sistema democrático, nosso regime democrático, ele viabiliza esse pressuposto ou essa aceitação antecipada de que esse processo é correto, é legítimo. Por quê? Porque nós repassamos a eles. Como assim repassamos, professor? Lembra que numa democracia, todo poder emana do povo. Então, o poder é do povo. O poder é repassado ou, vamos dizer assim, endossado, como se fosse um cheque, para o representante usá-lo em nosso nome. Então, o representante, ele não tem poder. Ele tem o poder de representação. Porque ele está lá ou continuará lá desde que pelo aval de quem tem o poder, que é o povo. Certo? Então, a gente constrói uma cadeia política de escolha livre, né? Democrática, para que a gente possa dar ou conferir poder para que esses legisladores realizem em nosso nome a escolha desses valores e a definição das leis que irão proteger esses valores. Em razão disso, a gente tem uma aceitação antecipada de que tudo que eles produzam sejam aceitos e que devam ser cumpridos. Portanto, olhe, não venha questionar a lei, não, porque a lei foi votada dentro da regra, dentro do que era previsto, e eles têm o poder porque nós os escolhemos. Então, eles são legítimos para definir qual é o valor que tem que ser definido e qual é a lei que tem que existir ou ser criada para protegê-lo. Se irão fazer reforma da Previdência, reforma previdenciária, foi nós que o escolhemos para isso. Não concordo com ela, é injusto. Bem, você pode reclamar agora, mas você o escolheu, né? Então, a princípio, ele tem esse poder para realizar esses atos em seu nome. Ok? Então, a regra democrática é escolha direito ou escolha melhor aquele que vai defender o valor ou criar um direito ou uma lei que você considere adequada. Você que eu digo, o povo, né? Tá? Então, a injustiça, alegar que uma lei é injusta no parâmetro democrático é muito difícil. Por quê? Porque ela foi criada dentro dos parâmetros aceitáveis, previstos, e em razão de uma escolha realizada pelo povo. Olha, o que é que você está reclamando? Foi o povo que escolheu assim. Não. Fomos enganados. Bem, aí, resta ao povo rebelar-se, porque quem tem o poder é ele. Né? Vamos saber ou vamos esperar se realmente o povo é contra ou se realmente ele vai rebelar-se ou se ele vai aceitar. Tá? Aí é outra conversa, uma outra discussão para uma outra aula. Para nós, agora, o que é que deve ser definido? A construção legislativa dentro da democracia, ela é legítima. Tá? Então, as leis que são produzidas na democracia, né? São resultado de escolhas legítimas, portanto, justas. Ah, pessoal, a gente está muito, muito mais evoluído do que na antiguidade, do que na Idade Média ou na Idade Moderna do Absolutismo em que só os reis mandavam, a gente não participava, não tinha democracia. Realmente, estamos mesmo. Estamos tanto que não temos mais um embate que a Antígona tinha com o Creonte entre direito natural e direito positivo. Entre direitos fundamentais e legislação produzida. Porque nós, na atualidade, produzimos tudo isso através do parlamento. Ou seja, o parlamento positiva tudo. Por isso é que nós temos uma Constituição tão larga de direitos. Ou seja, todos os direitos naturais, vamos dizer assim, os direitos fundamentais estão na Constituição. Ou seja, eles foram positivados. Certo? E aqueles grandes direitos humanos internacionais também foram positivados a partir do momento que o presidente se compromete em aplicar essas leis internacionais aqui no Brasil. Aliás, aqui no Brasil, assim não, né? Aqui no Brasil. E o Congresso, através de decreto, ratifica essa escolha do Estado brasileiro em trazer para nós esse tratado internacional. Ou seja, colocar para dentro, internalizar essa lei internacional que vale para os Estados, mas a partir dessa internalização, a partir desse compromisso do presidente e do aval da votação, da aceitação pelo Congresso, ela passa a ser lei aqui dentro também. Então, para que a gente possa entender todo o nosso ordenamento, a gente tem que estudar a Constituição, temos que estudar os nossos tratados que estão valendo no Brasil e temos que estudar as leis. É por isso que nós temos muitas disciplinas que vão se dedicar para cada parte dessa e vocês vão ver de forma detalhada mais à frente. Em direito constitucional ainda por ser realizada em três disciplinas, três não, cinco disciplinas que ainda vão ter, que temos lá no décimo disciplinas que vão também trabalhar sobre isso, no nono, no oito, no nono também. Enfim, são cinco anos, então, todo esse ordenamento jurídico ele é emaranhado para que esses grandes valores que estão na Constituição, que estão nos tratados e que tem nas leis, lei civil, código civil, código penal, processo civil, processo penal, tributário, de trânsito, enfim, tem nessas leis todo um aparato para poder efetivar e garantir, proteger cada valor desse. Tem um tratado internacional para a erradicação da violência contra a mulher, no mundo, o Brasil, opa, depois de eu ser condenado por um julgamento errado ou muito lento, que era da lei, da Maria da Penha, a mulher Maria da Penha, esse processo se arrastou durante anos e anos, sem que a justiça fosse feita, o Brasil foi condenado por ter uma justiça ineficaz para esses casos, o Brasil se comprometeu internacionalmente, não, agora vai mudar. Como é que você vai mudar, meu amigo? Vamos proteger esse valor, como? Vamos criar uma lei. Qual foi a lei? Maria da Penha. Ótimo. Tá? Então, lembra, todo debate, toda discussão, todo questionamento sobre o que é justo e como devemos garantir justiça, tudo isso é debatido e discutido no parlamento, que é aquele momento que a gente já viu em sala de aula, é aquele momento em que o parlamento decide qual é a lei ou a melhor lei que deve ser aprovada para defender esse valor. Ok? Até aí, entendido? Sim. Alguma pergunta? Não, tudo ok. Tudo ok, né? Beleza. Então, se a gente já tem muito definido isso, muito claro, ah, professor, qualquer gaiato aí que vier questionar uma lei porque ela é injusta, meu amigo, você parte de que parâmetro para dizer que ela é injusta? Você vai dizer que os legisladores estão votando contra o interesse do povo? Né? Você pode dizer isso. e você sabe qual é o interesse do povo? Porque o povo de antemão votou nesses legisladores, votou nesse presidente, nesse governador, né? Porque ele escolheu e decidiu que eles é que deveriam realizar a construção dessas leis. Né? Agora, se você não concorda, você pode escrever um artigo científico dizendo por que né? Essas injustiças ou essas leis estão sendo construídas contra os interesses ou contra os direitos fundamentais do povo, né? Que você pode ser capaz de construir algumas percepções, algumas análises que possam favorecer essa sua fala. Aí cabe aos professores, aos doutrinadores, aos juristas realizar essas análises mais profundas, né? Que era um dos objetivos da live de ontem. Tá? Mas de antemão, para os aplicadores do direito ou para os servidores públicos, os profissionais liberais, advogados, mas servidores públicos, aquele que vai aplicar o direito, o que é que interessa para ele? Como a gente já viu em sala de aula. Bem, uma vez construída a lei, ela se transforma, né? Em dogmática jurídica. Ou seja, o que é que é dogmática jurídica? É o ordenamento jurídico vigente, que está valendo, atual e que deve ser não só reconhecido, mas obedecido. Não resta espaço para você alegar, não, é uma lei injusta, eu não vou cumprir. Não tem essa. A lei é válida, porque ela é construída dentro dos parâmetros democráticos, dentro do que prevê o processo legislativo, diz que tem que ser votada desse jeito, e ela foi votada desse jeito, então, está valendo, está obrigando todo mundo, foi construído de forma legítima, então, não tem conversa, é dogma, tem que ser aplicado. Ok? Ok. essa parte aí em que a gente já tinha falado sobre dogmática jurídica? Sim. Tá. Ok. Definido até aí, debate sobre o que é justo é no parlamento. Quer debater sobre isso? Parlamento, meu amigo. Porque enquanto tiver essa dogmática jurídica, enquanto tiver essa lei vigendo, essa lei valendo, essa lei nos obrigando, é ela que vai ser aplicada. Não tem conversa. Dogmática jurídica é aplicar o que está lá. Se você quiser discutir outros parâmetros, vá lá para o parlamento, que lá é que é a casa, lá é que é o local de debate sobre essas questões. O executivo e o judiciário, eles têm o dogma jurídico para aplicar e é isso que eles devem fazer. Certo? Correto. Espera aí, professor. Quer dizer que o governador, ele só faz cumprir lei, é? Não. O governador, ele tem duas funções. A gente vai chamar o governador de executivo, né? O executivo tem duas funções. Lembra que, pelo nosso sistema presidencialista, o governo, o executivo, ele participa por pressões, né? Políticas, por N formas que a lei prevê, ele participa da construção das leis. Então, nesse momento, ele é um agente político. Por que político, professor? Porque ele elabora os projetos, elabora as políticas e vai influenciar, tentar influenciar o parlamento para que essas políticas, esses projetos, sejam aprovados. A última palavra é do parlamento, mas ele vai lá apresentar seus projetos, apresentar suas ideias, as suas políticas públicas para que o parlamento vote, né? E aceite o que ele está oferecendo. O presidente faz isso com o Congresso, o governador faz isso com a Assembleia e o prefeito faz isso com as câmaras, tá? A última palavra é do parlamento, mas o executivo, nessa hora, ele é agente político, ele está lá influenciando para que os seus projetos sejam votados do jeito que ele apresentou, tá? Depois que esse projeto é votado, depois que ele vira lei, né? A grande parte do executivo, né? Vai passar a funcionar para aplicar essa lei que já foi escolhida. se foi de acordo com o governador ou não, se foi de acordo com o presidente ou não, uma vez definida o executivo, desse mesmo presidente, o executivo vai passar a obrigação de cumprir essa lei. Ah, mas a lei que o presidente colocou, o Congresso votou diferente e acabou sendo outra lei. Não interessa. Uma lei sendo votada e estando vigente, obrigando todo mundo, vai obrigar sobretudo o Estado, ou seja, sobretudo o executivo que tem a obrigação de aplicá-la. Certo? Ok? Ok. Exemplo, bem, tinha um projeto anticrime que o ministro da Justiça preparou para o presidente, o presidente assinou e encaminha para o Congresso, o Congresso vai trabalhar esse projeto, votou diferente do projeto que o presidente queria, é um projeto na área penal, o que é que isso repercute? muito bem, votou o Congresso esse projeto de forma diferente do presidente, virou lei, virou. A Polícia Federal que é do Executivo, que é do presidente, vai passar a cumprir a lei que o Parlamento decidiu. Ele não vai cumprir a lei ou o projeto que o presidente queria. Ele vai cumprir o projeto que o Parlamento decidiu, porque esse projeto é que vira lei. Ok? Ok? Ok. Ok. Beleza. Ok. Então, a gente definindo isso, então, o Executivo, ele, como Estado, como um todo, obrigado a cumprir a lei definida e escolhida pelo Parlamento. Certo? Então, o Legislativo define, resumo o hino, né? O Legislativo define o que é justiça, o que é valor e qual é a lei que tem que ser construída para proteger esse valor. Uma vez definida isso, nós temos a dogmática jurídica, o nosso ordenamento jurídico vigente que tem que ser aplicado. Aplicado por quem? Pelo Executivo e pelo Judiciário. Ao Executivo, ao Judiciário, não cabem discutir a lei. Porque quem cabe discutir a lei é o Parlamento. O Executivo pode até encaminhar um projeto de lei tentando mudar a lei. Mas enquanto ela não for mudada, a lei que está valendo é que tem que ser aplicada. Então, ao Executivo cabe aplicar a lei de forma massiva. Como assim massiva, professor? É quem aplica em maior quantidade. Quantos direitos à educação são efetivados com as matrículas que são realizadas Brasil afora? Quantos direitos à saúde são efetivados nos atendimentos, nos portos de saúde e hospitais? Enfim, o Executivo é que aplica em sua grande maioria o direito. Quando há conflito, o Judiciário passa a ser o encarregado de cumprir essas leis. Tá? Até aí, ok? Ok. Aí, a gente fez essa análise toda para voltar no que a Paula Vitória tinha iniciado a análise, né? Da minha pergunta. Bem, então, Justiça é quando o Executivo e quando o Judiciário aplicam a lei. Certo? Como assim? Ora, eu chamo a Polícia Militar, digo que tive um direito agredido e a Polícia Militar vai lá efetivar meu direito. Foi feita a Justiça. Quando a Polícia Civil, quando eu entro na delegacia, enfim, alego que tive um direito atacado, ofendido, Polícia Civil age para defender meu direito. Foi feita a Justiça. Quando eu efetivo a minha matrícula na escola, do meu filho, do meu sobrinho, do meu irmão, enfim, foi feita a Justiça. Quando eu recebo atendimento no posto de saúde, exigindo que o meu direito à saúde seja cumprido. Fui atendido, meu direito à saúde foi cumprido, foi feito a Justiça. E por aí vai. Certo? Eu tenho um direito trabalhista, foi reconhecido, foi defendido, foi feito Justiça. Quando eu tenho uma ação no Judiciário e que o Judiciário reconhece um direito, aplica o direito conforme a lei, foi feito Justiça. Agora, eu tenho duas hipóteses. Ou eu não concordo com essa lei e exagero a minha ação, eu vou dar canetada pesada aqui, que eu não concordo não. Eu vou subir o tom, eu vou agir de forma enérgica. Bem, você vai agir de forma legal, você vai agir conforme a lei. Quem dá o peso da caneta é a lei, não é a sua mão. Então, se você faz de acordo com a lei, é Justiça. Se você faz com mais pesos, é abuso de poder. Se você alivia a dose, é crime também de prevaricação. Então, nem mais crime de abuso e nem menos crime de prevaricação. Você tem que ir na medida da lei, na dose da lei, na quantidade que a lei determina. Nem mais, nem menos. Como é que eu vou saber? Bem, você é servidor público justamente para isso, para aplicar a lei de forma correta. Daí, ser exigido do candidato o conhecimento legal e, inclusive, passar por cursos de aperfeiçoamento ou de aprimoramento para continuar aplicando a lei de forma adequada. Senão, ele tem que ser afastado. Daí, aquele nosso exemplo do juiz que vai analisar a lei Maria da Penha, aí ele tira da cabeça dele os conceitos religiosos e morais que ele tem para atacar a lei e dizer que aquilo era coisa diabólica, fazer comentários religiosos. Ele pode até ser pastor lá na comunidade dele, na igreja, enfim, mas ali ele é juiz. Então, o que ele tem que fazer é aplicar a lei, nem mais, nem menos. Por isso, ele foi afastado, recebeu o processo para, enfim, ter corrigida essa pretensão dele de substituir o parlamento nessa discussão. Meu amigo, você tem que aplicar a lei, aplique a lei. Não venha querer inventar moda. Quem corrige a lei, quem vai refazer a lei é o parlamento, não é você. Então, aplique a lei. Então, toda vez que o servidor público aplica a lei de forma correta, ele faz justiça. Se ele age contra a lei, fora do parâmetro da lei, ele age de forma ilegal. Aí, essa ilegalidade é abuso ou é prevaricação? Ou é exagero, abuso, ou é omissão, ou ato não realizado quando deveria ser realizado virando prevaricação. Certo? Estou perguntando assim porque eu estou correndo, a aula está sendo mais rápida do que foi ontem à noite. Ok? Não tem dúvida aí nessa jogada aí? Nenhuma, nenhuma? Por enquanto, não. Diga lá, Ana Paula. Eu fiquei confusa, eu estava aqui anotando. O executivo, ele pode participar da lei, ele também pode aplicar ela? quando vocês forem estudar direito administrativo, vocês vão ver a diferença entre agente político e servidor público. Certo? O agente político no executivo é o mandatário, governador, prefeito, presidente. Por que, professor? Por que ele é político? Não é porque só ele foi escolhido pelo povo, mas é em razão dele ter sido escolhido pelo povo, é que ele tem a capacidade política de influenciar a criação das leis. Diferente do servidor público que trabalha como prefeito, em que ele, a ele, só é dado o espaço de aplicar a lei, de cumprir a lei. Nada mais. Quem recebe esse poder para influenciar a construção da lei é o mandatário, ou seja, o prefeito, o governador ou o executivo. É aquele que recebe voto. Aquele que recebe voto é que tem poder político. E o que é poder político, professor? É o poder de definir os valores jurídicos e as leis que vão defender esses valores jurídicos. Por exemplo, com quantos anos a gente tem que se aposentar? Não sei. Vamos definir? Vamos. Não. O justo é isso. definimos o que é justo, o justo é se aposentar por sete tempos. Ótimo. Como é que vai ser essa aposentadoria? Vamos criar a lei. Definimos um parâmetro e vamos efetivar esse parâmetro. Quem é que tem esse poder? Aquele que foi eleito, escolhido para isso. Os outros, os burocratas, os servidores públicos, estão, passam por um concurso para saber a lei. Para quê? Para aplicar a lei. A ele só resta isso. Certo? Entendi. Obrigada. Então, nosso trabalho vai ser mamão com açúcar. Vai ser moleza. Porque a principal guerra, gente, no senso comum ou nas ruas, está justamente nisso. O juiz fez justiça dando uma condenação pesada. o que é que você diria? Não, porque ele aplicou a lei, né? Não, depende. Ele só faz justiça se ele aplica a lei de forma correta, adequada. Depende. Se for pesada em cima do que a lei diz, está certo. então não é pesado. É na medida da lei, no peso da lei. Não é nem pesado e nem leve. Então, a medida da lei é sempre considerada normal. Nunca vai ser pesada. Justa, equilibrada, proporcional. Então, está errado. Se ele falou que é pesado, está errado. Exato. Então, ele agiu com abuso. Entendeu? Ele deu mais anos do que a lei permitia. Uai, a lei disse que tinha que ser 21 anos, meu amigo. Você deu 25 por quê? Ah, achei que devia. Nesse caso, eu concordo que é errado falar que foi pesado e tudo, mas e para uma pessoa leiga que não entende nada e tipo, ah, assistiu o julgamento, não entende nada de leis e fala, nossa, achei pesado a decisão dele, mas a decisão dele foi exatamente como a lei manda. Bem, eu, leigo em saúde, em medicina, assisti uma cirurgia de fratura de perna. Canela, né? Aqueles dois ossos estavam fraturados e precisavam ficar alinhados. Como é que o pessoal da medicina faz para alinhar? Eles colocam pinos. Você já deve ter visto alguém com pino na perna, aquela armadura, fixador externo. Como é que você acha que aquele fixador é fixado no osso? Ele é parafusado? É. Como é que você faz um buraco no osso? Com broca. você corta a pele da pessoa, pega a broca e fura o osso. Aí você vem com um fixador que é parafusado na ponta e vai lá, parafusa. Certo? Aí quem assiste, gente, que brutalidade é essa? Não pode? Isso tá errado? A pessoa que vai observar isso vai achar o quê? Isso é um absurdo. Completamente errado. Aí o atropedista vai olhar para ti, ah é? Tu entende de correção, de fratura? Pois vem fazer. Ou seja, embora eu sendo leigo, eu tenho que ter um discernimento e reconhecer que, eu acho assim brutal e achei brutal quando eu assisti, mas você, bem, você recolhe a sua ignorância e deposita confiança no profissional que está realizando a sua atividade. Outro profissional é que pode, não, esse aqui é um procedimento errado. Você tá louco? Onde é que você tirou essa técnica, meu amigo? Essa aplicação dessa nossa ciência? Isso aqui tá errado. E é isso que os profissionais do direito fazem quando visualizam um abuso de poder, uma prevaricação, uma condenação errada ou exagerada nesse conceito de aplicação de mais penas. Daí eles recorrem, entram com habeas corpus, denunciam. Ok? Então, há um embate entre profissionais que apontam a exigência da devida aplicação do direito. É lógico que vai caber aos profissionais esse debate. Porque o leigo não vai ter condição de dizer, ah, aquele tá certo, aquele tá errado. Tá certo, tá errado, baseado em quê? É claro que o senso comum às vezes se diverte com esse embate, essa contradição entre os profissionais. Mas bem, todo mundo tem que ter o bom senso da ignorância que tem. Reconhecer a ignorância que tem. Eu não sei nada sobre isso. Ô, Roberto, vem me ajudar aqui, cara, construir o reparo dessa coluna aqui desse viaduto que tá rachando. Chame outro que eu não entendo nada disso. Não, eu entendo, eu vou lá resolver. Tá rachada a coluna ali do viaduto, eu vou colocar aqui um negocinho pra poder melhorar. Comprar ali um... Pegar uma liga, amarrar a coluna com liga, pronto, tá resolvido. Bem, a gente tem que saber as nossas limitações. agora se a pessoa viaja ou navega na ignorância dela, aí é por sorte ou pelo menos risco e conta dela. Beleza? Beleza. Então, a gente que é profissional da área vai dizer, não, calma, a análise aí não é assim, é mais delicada, tem que ter mais critério, mais rigor. Não, para mais que você não tá fazendo direito, diz aí, não, peraí, deixa eu olhar, deixa eu analisar, deixa eu dar uma pesquisada. Por isso que quando vocês vão apresentar os vídeos, vocês têm ali o vadimérico. Calma aí, meu amigo, eu não sei se é que é decorado, não. Eu pesquisei, pesquisei o meu trabalho, lógico, por isso que eu apresento o trabalho, só que eu tenho como amparo, como apoio a legislação. É por isso que eu vou citar a legislação aqui, tô lendo aqui, segundo o artigo tal da lei tal, é desse jeito. Não sou eu que tô inventando, é a lei, tá na lei. Isso aqui já foi decidido lá no parlamento. Então, o que me resta é aplicar, interpretá-la de forma correta, porque ela vai aplicar, ela é uma lei? É. Ela vai aplicar, ela vai defender um valor que tá na Constituição ou que tá num tratado. Então, eu sei a Constituição, eu sei a lei, então elas se comunicam, compreendendo essa comunicação, eu consigo aplicá-la de forma correta. Porque, ora, afinal de contas, a lei existe para aplicar aquele valor que tá na Constituição. Então, compreendendo esse valor que tá na Constituição, compreendendo a lei que veio pra proteger esse valor, então eu vou aplicar conforme, né, essa lógica de proteção dessa lei ou desse valor. Beleza? Isso é um exercício que a gente vai fazer em toda a nossa vida profissional. Pra que a gente possa realizar isso, a gente tem que compreender e entender direito da Constituição e as leis. A depender de cada área que a gente vai atuar, a gente atua e estuda aquele ramo para compreender todo o detalhe da aplicação da... Por exemplo, aposentadoria tá lá na lei, tá lá na Constituição, tá nas leis, né, tá lá nos regramentos do INSS. Quem atua nessa área vai conhecer todo esse parâmetro legal que está já desenhado, definido para efetivar a aposentadoria de alguém. Quem vai saber isso é quem atua nessa área. Pelo menos quem vai saber melhor isso é quem atua nessa área. Ele conhece, ele estuda todos esses procedimentos, tá? E aí, cada área na sua, do mesmo jeito da medicina. Eu não vou quebrar minha perna, eu não vou para o oftalmologista. Não, mas o cara é médico, não, mas o cara se especializou em outra área do corpo, não é nessa área. Quem se especializou nessa área é o ortopedista. Então, eu vou no ortopedista. Para nós que somos leigos em medicina, isso é claro. E a gente, quando vai fazer a nossa consulta, todo mundo sabe direitinho, não, isso aqui, é tal médico, tal especialista, mas eu não sei nada disso. Mas eu sei que é separado por cada especialista. Cada área lá tem seu especialista, porque área de procedimento específico requer especialista. No direito, a gente acha que não precisa. Ou a população acha que não precisa. Então, vira essa aventura do leigo dizer sem compromisso e achar que não precisa ter compromisso e por isso fica. Não é à toa que a gente tem tão fragilizados nossos direitos. Porque a própria população, a própria pessoa que tem esses direitos, ela não dá valor a eles. Se não dá valor, esses direitos aí estão fragilizados, podem ser atacados e ninguém vai defendê-los. Tá? Agora, ataque um direito de ser atendido no posto de saúde. hoje. Não. Estou doente. Eu tenho que ser atendido. Não, isso é besteira. Não precisa não. Vai tomar um chá que passa. Não. É um absurdo. Eu tenho que ir para o profissional que tem que dizer o que é que eu tenho que fazer. Ah, então o que ele diz você leva a sério. Exatamente. Se ele falou para eu tomar remédio tal, eu tomo remédio tal. Do jeitinho que ele me disser. Ótimo. Então, você reconhece o valor dessa ciência. Beleza. Agora, você não reconhece o valor da ciência jurídica? O que os tribunais de forma alinhada decidem, você não prestigia? Você disse que é besteira? Que é um absurdo? Bem, aí fica também no espaço de adequação do senso comum de cada um. Mas o que é que nos importa nessa aula? Definir muito certo isso. Justiça é o que está definido nas leis. Porque já está na nossa Constituição, meu amigo. Já está lá nos nossos tratados. já está nas nossas leis. Não me venha com argumentos doutrinários para tentar mudar ou apontar o erro da lei para mudar. Apresente lá no Parlamento. Apresente lá no Legislativo. Claro que esse tema é muito precioso, muito importante, mas é importante e precioso no Legislativo. É ele que vai fazer essa análise. É ele que vai fazer essa decisão se vai mudar ou se não vai mudar essa lei. Conversa com eles. Nós aqui do Executivo e do Judiciário vamos apenas aplicar. Então, toda vez que o Judiciário aplica de forma correta a lei, toda vez que o Executivo aplica de forma correta a lei, fazem justiça. Certo? Então, para concluir, fazer justiça é aplicar o direito de forma correta. Certo? Ok? Certo. Então, vamos para o nosso material. Qual o material que a gente vai ver hoje, professor? É sobre o sistema penitenciário e para tematizar essa análise, a gente vai nos debruçarmos na série Irmandade. A gente começa logo com a pergunta. Correr pelo certo. é um caminho sem volta? Ou seja, você lutar pelo que é certo, lutar pelo que é justo. É uma luta sem volta? É uma luta sem fim? Ou não? A gente já sabe que o certo, justo, legítimo, o que é correto é aquilo que o Parlamento decide. Então, a luta pelo direito, a luta pela aplicação do direito, pela aplicação das leis e da Constituição, é um caminho contínuo, sem volta, uma luta diária de todos nós. Não é isso? Sim. Ou vocês são tratados com injustiça e aceitam? Acham legal? Ninguém aceita, né? A gente, como estudante de direitos, a gente não pode deixar que essas coisas continuem acontecendo. Exatamente, né? Então, ninguém aceita injustiça, ok? Então, vamos lá. O que é justiça? Vamos aqui analisar. A lei injusta, então, a gente já debateu antes de ver essa provocação e já teve... Não, professor, na democracia não tem lei injusta. Há lei injusta na ditadura, há lei injusta em governos autoritários. Por que que é autoritário? Porque nós não escolhemos quem vai decidir a lei. Apenas tem alguém que tem força, que tem canhão, que tem armamento, que vai impor um medo a todos de obediência para que todos aceitem e acatem as ordens que ele ou as leis que ele definir. Só que essa lei aí, professor, nesse caso, é injusta. Por quê? Porque essa pessoa aí, o ditador, o autoritário, está governando sem a nossa autorização ou sem a nossa escolha. Então, em razão disso, a lei foi construída de forma ilegítima. Para ela ser justa, para ela ser aceita e obrigatória, ela só pode ser construída pela forma democrática, porque nós, na democracia, somos livres para escolher as pessoas que vão realizar a construção dessa lei. Ok? Beleza? Beleza. Beleza. vamos aqui para a primeira provocação. Vai, rapaziada, tem visita na cadeia. Você aí, mano. Está dando para ouvir? Ah, está aqui. Você acredita em justiça? A gente é tratado que nem bicho aqui dentro. Tem preso doente, com pena vencida, e eles fazem o quê? Eles colocam mais gente aqui dentro. Eles chamam a gente de facção criminosa, mas facção criminosa é essa porra desse sistema. Mas nós estamos ligados que não vai mudar esse bagulho aí. Quem sabe muito bem, quando a gente se junta, mano, não tem como. A gente vira a porra de um exército. Isso aqui é a imandade, porra! Imandade! 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 Correr pelo certo é um caminho sem volta. Entenderam aí? Ou seja, há direito para a pessoa que comete crime? Vamos considerar que todos os presos são presos de forma justa. Não houve nenhum erro. Está todo mundo ali cumprindo a pena justa que a lei decidiu e que o judiciário, reconhecendo, aplicou de forma correta. eles terão direitos no presídio? Sim. Eles devem ser tratados, a lei deve ser cumprida conforme a lei que executa essa pena, chamada lei de execução penal, conforme essa lei determina. Certo? Certo. Ah, pessoal, você começou a apertar a gente, porque a gente nem viu ainda essa lei de execução penal. Você já quer que a gente saiba? Não. eu estou falando de lei de execução penal aqui como se fosse lei penal, lei Maria da Penha, enfim, deve ser de acordo com o que essa lei determina, ok? Ok. Então, se o preso foi injustiçado, ele tem direito de rebelião, reclamar, ou pelo menos exigir justiça, ou exigir que a lei seja cumprida? Sim. Tem direito de recorrer, né? Cidadão. Não, ele tem direito de exigir, olhe, negativo, aceito não, tem que ser cumprida a lei aqui dentro. Não, ele tem direito para recorrer. Recorrer para quem? No caso, o advogado recorre em nome dele, né? É, mas ao recorrer, ele está exigindo que a lei seja cumprida, né? Sim. Como todo mundo, certo? Certo. Isso é claro? Claro. Vamos continuar. Desculpe, desculpe. Deixa eu refazer aqui. Esqueci de colocar o áudio aqui para vocês. o áudio aqui. Vamos lá. facção criminosa. Tem nenhum santo aqui. Eu só quero fazer o meu trabalho, botar bandido no seu devido lugar. Sei muito bem como eles pensam. Eu jogo o jogo deles para fazer justiça. O que foi? Não está gostando? Então cai fora! compreendido aí? Sim. Então, o que é que ele deve fazer para fazer justiça? Seguir a lei. Mas ele alega que a irmandade não tem pena de ninguém. Então ele joga o jogo da irmandade, ou seja, o jogo brutal para fazer justiça. E aí? Não. Se ele faz isso, ele está errado. Né? Então, o que cabe ao chefe... Isso, né? Então, o que cabe ao chefe da segurança, ao chefe da polícia, ao chefe do sistema penal, o penitenciário, o diretor, enfim. O que é que cabe ao servidor público realizar em qualquer ambiente? Inclusive no presídio. Aplicar a lei. Ele tem que aplicar a lei e tentar manter a ordem do local. É, e como é que ele mantém a ordem? Aplicando as penalidades. Como? Aplicando as penalidades. Igual o caso, se eles estão presos, a gente coloca eles em cadeia, em telas separadas. Mas ele faz isso segundo que orientação? Eu creio que existe uma lei que rege a necessidade dos presídios, né? Exatamente. Ele segue as orientações das regras do sistema penitenciário, das leis, né? Pautado no que a lei determina, você tem portarias, você tem decretos, enfim, regimentos internos que vão direcionar as condutas para que aquelas determinações ou direitos ou exigências da lei de execução penal sejam cumpridas. Certo? Se há, por exemplo, se há, por exemplo, uso de força pela parte do preso, como é que o sistema penitenciário deve reagir? ele deve usar a força adequada para que, vamos dizer assim, essa tentativa lá dos presos seja controlada? Ou ele pode fazer o que quiser, pode matar um ou outro? Bem, eu usei do que eu achei adequado. Ele pode fazer isso? Não. Bem, ele só pode reagir conforme a técnica policial determina ser necessário para a contenção de outra agressão, que é o mesmo parâmetro da legítima defesa, né? Bem, você repeliu uma agressão que, bem, não tinha outra alternativa, para defender a minha vida eu tive que exterminar a vida do agressor. Aí você tem a proteção da sua vida, né? Não é a permissão de matar, você tem a permissão de usar a força necessária para a proteção de sua vida, mesmo que seja exterminando a vida do outro, porque foi a única forma de interromper a agressão injusta, tá? O professor, talvez não tenha muito a ver com essa questão da irmandade, mas tem a ver com a questão de presídio. Então, se ele faz o que aconteceu no Carandiru e 111 presos foram mortos, a justiça penalizou os policiais que mataram aqueles 111 presos? Bem, houve a condenação de alguns, de outros, não. as investigações não foram, vamos dizer assim, aprofundadas, o que se constatou foi cena característica de chacina, ou seja, de execução, presos que foram baleados na parte de trás da cabeça, nas costas, mordidos por cães, né? Então, assim, a perícia determina a causa da morte. essa causa da morte aqui não foi de confronto. Essa causa da morte foi a pessoa que estava imobilizada e que foi executada. Então, houve assassinatos, né? Quem foram os culpados? Bem, aí só a investigação vai definir. Ah, mas alguém foi culpado, né? E quem é que vai definir se houve ou não? Quem vai definir a perícia. Entendeu? Entendeu? Pois o Carandiru é o caso clássico nosso aqui, né? Do uso desmedido, né? Arbitrário, criminoso, né? De ações que levaram à morte de pessoas que tinham direito à vida, né? Estavam ali para cumprir pena. Aí, quando você não tem parâmetro legal e passa a ter um parâmetro do que você acha justo, correto, como ele lá defendeu, eles não têm pena de ninguém. Também eu não vou ter pena. Eu jogo o jogo dele para poder fazer e garantir a minha vitória. Porque a minha vitória aqui é a justiça. Eu digo que a minha vitória é a vitória do Estado. Alguns falam assim, a lei sou eu, né? Aquele clássico, a lei sou eu, porque eu tenho força, eu tenho uma arma mais forte. Ok? Ok. Ok, né? O próprio Bolsonaro falou isso em entrevista, que ele é a Constituição. É a entrevista agora, atual. Sério? Sério. Bem, quem falava isso era o faraó, né? Eu vou tentar procurar aqui a reportagem humana. Quem falava isso era o faraó, quem falava isso era o rei francês, que dizia que o Estado era ele. tudo o que ele decide e define é lei. Se eu digo que você... Ele pode sofrer algum processo por ter falado isso? Claro, porque isso é um atentado à democracia, é um atentado contra o parlamento, né? Contra a Constituição, a Constituição não diz isso, né? E ele é o principal, ele é o principal mandatário para a defesa da ordem democrática, para a defesa da Constituição, né? Porque o nosso sistema presidencialista o coloca em uma posição de destaque, por isso ele é o chefe das Forças Armadas, porque em última instância é ele que vai proteger todo mundo, ele é que vai garantir o direito de todo mundo, inclusive contra a guerra, ataque ou agressão de um Estado estrangeiro. Eu vou garantir os direitos da minha população, quais são os direitos? Está lá na minha Constituição. Então sou eu que vou defender a minha Constituição. Sou eu que vou em última instância, né? Até sobre o risco da minha própria vida, defender as leis, a Constituição do meu país, né? Esse é o juramento máximo. Aí quando ele ataca tudo isso, bem, aí só Jesus na causa, né? O que é que a gente tem que ter? O que a gente tem que ter é uma maturidade, um conhecimento, para que a gente seja capaz de analisar isso como você, freio, tá fazendo. Não é você repetir o que alguém fala. Não, calma aí. O professor estava elaborando os conceitos, compreendi tudinho aqui, e agora eu sou capaz de analisar isso. Porque eu aprendi os conceitos. Agora eu vou aplicar os conceitos. Eu é que vou decidir, por isso que eu recorro toda a vida ao trabalho prático. Você é que vai escolher um caso, analisar esse caso. Não, eu sou capaz, como a Cleusa estava dizendo, eu sou capaz de analisar isso aqui. Não, peraí. Isso aqui está errado. Não é para ser assim. Por quê? Porque a lei, a Constituição, o nosso direito diz o contrário. Então, isso não é para ser desse jeito. O juiz está errado, o Estado está errado, o Parlamento, Embaraçou com você ainda. Eu não estou na minha perna de conectar. Hello? O Vanderlanda deixou o áudio aí. Mas assim, nós é que temos que ter a capacidade, porque nós conhecemos esses conceitos, sabemos essa parte do direito e essa parte do direito nos possibilita analisar qualquer cenário que utilize esses conceitos. Utilizou esses conceitos, meu irmão? É para mim, é comigo. Deixa que eu analiso. Então, vocês já são aptos em uma conversa em casa apontar os parâmetros corretos de análise de questões assim. Você ainda não é capaz de dar o resultado final. Pronto, preparado. Porque você pode receber assim, ah, Fred, quer dizer que o presidente está cometendo crime de responsabilidade. É. Tá bom, pois faça aí, Fred. um processo, uma ação para que o presidente responda o crime de responsabilidade. Calma que eu ainda não sei fazer a ação, mas vou saber. O parâmetro da ação de crime de responsabilidade é esse eixo aqui. Eu conheço esse eixo. Tá? Então, opa, está cometendo isso aqui. Então, ele tem que ser responsabilizado. Só que esse processo é um processo político. que tem na parte legal, jurídica, a sua base. Como eu conheço a base, eu sei, olha, afrontou isso aqui. Cometeu crime de responsabilidade. Basta saber se a estrutura política vai decidir se ele vai ser responsabilizado. Ok? Ok. Beleza? Tá. Então, nosso próximo passo, a gente também já falou, a diferença de legalidade, né? Ou seja, ser leal a alguém é ser o quê? Vamos sair da parte moral, tá? Servidor público que é leal a outro, bem, meu amigo, primeiro eu sou leal ao meu cargo, às minhas leis, porque eu tenho a obrigação de cumpri-las. Certo? Então, a minha lealdade é para com meu ordenamento jurídico. para o direito, porque eu não estou falando de lado moral, família, irmão, pai e tal, isso é outra história. Estou falando na área pública, servidor público, tá? Nós mesmo, quando a gente exerce a vida pública, nós temos lealdade com o nosso ordenamento jurídico, é ele que tem que ser aplicado, tá? Então, ser leal no direito é ser leal ao cumprimento da lei. Que lei? A lei definida pelo parlamento, porque só a lei definida pelo parlamento é que tem legitimidade, né? Como é que eu vou saber o que é legitimidade? Aí eu vou lembrar do sistema democrático, que escolhe representantes, que a partir daí tem o poder de adotar as leis que e adotar as leis para que o direito seja cumprido, o que é justo seja efetivado. Aí você vem, o certo é o certo? Regra é regra? Bem, se a lei diz que o certo é isso, então, tá certo mesmo. Regra é regra? Se for a lei do parlamento, é. Porque se não for lei do parlamento, é violência. Como assim, professor? Bem, você pode receber a ordem do bandido, do criminoso, né? Que com a arma em punho, ou seja, com a força, com a violência, porque essa força não é legítima, o policial usa de força, mas ele é investido do cargo e deve aplicar a lei. Se ele investido do cargo, na sua ação, aplica a lei, então a força que ele usa é poder. Então, ele tem poder de ação, porque ele tem o poder da lei para agir daquele jeito, né? Usando, inclusive, um instrumento de força. Só que essa força é poder, porque é uma força que aplica a lei, aplica o direito. Então, ele recebe esse poder para aplicar esse direito. Agora, como bandido, ele usa também força, tá? Só que essa força não é uma força autorizada pelo direito, não é uma força destinada a aplicar a lei, é o contrário, é uma força que tenta atacar a lei, uma força que tenta atacar o direito. Por isso, essa força é chamada de violência. Então, sempre que o Estado, sempre que o agente estatal, sempre que o policial, qualquer que seja o servidor, age com força, sem cumprir a lei, então ele age com violência, então ele age com abuso. E quem age com violência, quem age com abuso, pode ter ou pode sofrer resistência. Da mesma forma que a gente reage, resiste à ordem ilegítima e violenta do criminoso. Não, o cara tá atacando o meu direito, o cara tá atacando a lei, agindo com força, o instrumento lá de força, revolver, sei lá, está atacando o meu direito. Então eu, a melhor cautela, é não reagir porque eu vou preservar a minha vida. Eu aceito, eu cumpro, obedeço. Mas eu sei que é ilegal. Em um momento eu até poderia reagir e se reagisse, eu estaria no meu direito. Certo? Compreendido isso? Ok. Ah, pessoal, você tá comparando o bandido com o policial, pessoal? Bem, bandido é aquele que anda em bando. E pra andar em bando, você anda fora da lei, contra a lei. Você faz o que você quer e não o que a lei determina. Qualquer servidor público que agir contra a lei, né, fora da lei, portanto, ele comete crime. E a gente chama, comumente, aquele que comete o crime de criminoso. ou ele está em grupo de criminosos. Ele está em bando. Então, é bandido. Enfim, são denominações que a gente acaba usando e que isso já tem um passado muito distante, tá? Desde a antiguidade que isso é chamado assim, aqueles que andam em bando. É porque andam para ter força, para atacar a lei, atacar o Estado. Então, são bandidos, tá? Criminoso, aquele que comete crime. Então, aquele que comete crime é criminoso. O ato de poder é o ato legal. É o ato de força do Estado, é o ato de poder do Estado, é porque é o ato de aplicação da lei, de aplicação do direito. Então, não tem conversa, meu amigo. Se você resistir, vamos usar a força suficiente para superar a sua resistência. Não tem conversa. Estou aplicando a lei de forma correta, não tem espaço aqui para fraquejamento. Agora, se eu ajo contra a lei, em abuso, tá? Fora da lei explicitamente, não, isso aqui é uma barbaridade, isso aqui é um crime que estão cometendo. Então, temos e podemos que reagir. Daí você tem protesto público contra a violência, enfim, rebeliões, guerra civil, né? As revoluções que nós tivemos justamente foram em razão disso, né? As arbitrariedades, as ilegalidades cometidas pelo Estado, né? O povo vai sofrendo, 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 a partir do momento que ele reage em rebelião, isso se generaliza, entra em guerra civil, né? É realizada a revolução para que aquilo mude. Porque eu só aceito receber ordens se eu concordar com elas, porque eu concordei no ato que eu elegi as pessoas que foram lá fazer as leis. Então, eu concordo, então eu aceito. Aceito de cabeça erguida, porque eu sei que é justo. Agora, não me venha com violência, porque aí eu, em algum momento, posso reagir, ok? Entendido aí, gente? Entendi. Então, vamos aqui para a terceira provocação. isso aqui é imandade, porra. O certo é o certo, não é não? Tem um rato aqui e eu quero caralho de um nome. Ninguém vai descansar aqui até me trazer a porra de um nome. Bora, base. Basta, porra! Qual foi? Tá olhando o quê? Tá pensando isso aqui é zoológico, é? Outro verbo me falar alguma coisa sobre essa porra desse ramelão cagoeta do caralho aqui. Cagoeta tem bem não, pai. Aqui não se cria, tá ligado? Regra é regra. Irmão que dá as letras pros verbo é rato. E rato tem que morrer. Então, qual foi? Fala aí, doçura. Qual que foi? Tá sabendo de alguma coisa? Não, não passa. Compreendido essa parte aí? Compreendido? Compreendido. Compreendido. Tá. O que faz com que aquele personagem, vamos supor, o chefe ali seja obedecido pelos outros? o que é que faz com que ele seja obedecido pelos outros? Ele tem poder? Ah, ele exerce um poder sobre os outros e o... É, pra que a gente, né, nós somos técnicos, professor, nós somos evoluídos, não é assim não. Ele exerce violência. Porque poder... Ele exerce emeaçando... Poder, poder mesmo, só o legítimo. tá? E ele não tem legitimidade. Ele pode até ser reconhecido pelos outros. E nesse meio, né, ele exercer essa força, essa violência e ser obedecido em razão disso. Só que ali é um grupo, é um bando. Por quê, pessoal? Porque eles se congregam para agir fora do Estado, fora do ordenamento jurídico. Mas é aqui que tem o complicador. Tá? Lembra das revoluções? Né? Se você é tratado com injustiça, quando o Estado não aplica a lei, aplica outra coisa para você, você, imediatamente, nasce para você o direito de rebelião ou de revolta. Tá? Como você não é capaz de agir sozinho, você se une a outras pessoas para formar um grupo de força para enfrentar, para não aceitar a injustiça. E isso pode acontecer nos presídios. Ora, se aquela população não tiver o direito dela sendo atendida, recebida, é natural, e a história da humanidade diz isso, que aconteça uma rebelião. protesto, enfim, em algum grau, mais violento ou menos, né? A depender da saturação, da intolerância contra, vamos supor que seja o Estado não esteja aplicando a lei, esteja fazendo uma vida caótica para aquelas pessoas, vai chegar o momento que eles vão se rebelar. Porque ninguém aguenta ser pisado até a morte sem falar nada. A pessoa pode reagir em algumas situações. Mas é claro que são facções criminosas que agem para atender os próprios interesses. Não, elas agem realmente para atender os seus próprios interesses. Mas há situações que isso explode porque você tem por trás uma sequência de negação de direito, ou seja, uma sequência de ilegalidades. E chega um ponto que a pessoa, o grupo não vai mais aceitar e vai se rebelar. Às vezes até morrendo. Eu vou morrer mesmo, mas eu não aceito mais. Entende? Então é esse caldeirão aí que a gente vai tentar analisar. Certo? Com esse adiantado da nossa hora, vamos parar nesse tópico aqui para que a gente possa analisar a vida real. Certo? Aqui é uma provocação porque é uma ficção. Confesso que fiquei impressionado com a série. Achei espetacular a forma com que eles trabalham as temáticas, as questões, as múltiplas facetas do sistema penitenciário, inclusive a sanidade mental das pessoas. Ora, você quer que uma pessoa reaja com tranquilidade? Se ela está há quatro meses apanhando? Olha, você vai esperar que as pessoas reajam com educação quando as pessoas são tratadas com educação. Agora, você vai esperar que uma pessoa que é agredida, recebe tabefes, é humilhada, ela continue agindo com educação? Bem, aí você tem que medir as limitações de cada um segundo a forma com que é tratada, né? Até no relacionamento amoroso, a depender de como você trata, você recebe um tratamento áspero, arrediu, o que foi que houve? Me tratando com ignorância? Ora, você me trata com ignorância ou me trata com ignorância também? Gente, calma, eu estava só brincando, você brinca demais, eu me ofendi, bem. Então, até nos relacionamentos amorosos, você tem o trato adequado para também receber um trato adequado. Quando isso se desequilibra, você tem reações inesperadas, ok? Vamos lá aqui para o nosso exame do caso real. Vamos abrir aqui a nossa área de trabalho para ver abrindo aqui o vídeo. Vamos lá, tá? Analisem esse vídeo aqui e o que ele fala. Vamos lá. orar acima. Estamos reivindicando contra os maus-tratos constantes, contra internos e familiares, abuso de poder, quebra da data base, direito de quem está atingindo os benefícios de progressão de regime. Nós queremos apenas nossos direitos. Estamos, tentamos diversas vezes conversas com a direção, mas não fomos ouvidos. Estamos fazendo apenas algo para sermos lembrados e não abandonados pela justiça. Essa é a única maneira da sociedade saber que nós existimos e que estamos vivendo como animais amontoados dentro dos presídios. Estamos esperando uma solução. Esta é uma das reivindicações do primeiro comando da capital. Compreendido aí, gente? Nossa! O proteção que eu chamo aí não é da imandade, não, né? Não, aqui é caso real, né? Ah, tá. Porque no momento da imandade também eles fizeram as reivindicações. É, mas é tirado disso aí, né? Entendeu? Agora vamos olhar o que diz a lei, tá? Deixa eu fechar aqui. Bem, essa aqui é a lei de execução penal, tá? Tá? A lei 7.210 de 84 chamada lei de execução penal. Ela veio sendo melhorada durante o tempo, né? Em 2007, em 2011, tá? Em 2019. Tá? Ou seja, bem recente, do ano passado, né? A última atualização. Aí a gente vai lá no artigo 40. Tá? Ele vai dizer aqui tudo sobre o cumprimento da pena. Aí no artigo 40, ele vai dizer impõe-se a todas as autoridades o respeito. Quem são as autoridades? Os agentes públicos, né? Ou seja, juiz, promotor, policial, servidor, todo mundo. Todo mundo do Estado. O respeito à integridade física e moral dos condenados e presos provisórios. E constitui direito do preso. Aí ele vai alencar aqui, alimentação, atribuição de trabalho, previdência social, constituição de pecúlio, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, exercício para atividades profissionais e intelectuais, assistência material à saúde jurídica, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, exibe o preso, isso e aquilo outro, entrevista pessoal reservada com advogado, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, chamamento nominal para que não seja degradada a sua imagem pelo uso de outro nome. Enfim, aí você tem uma série de direitos que devem ser obedecidos pelas autoridades. Aí, comete falta grave ou condenado à pena privativa de verdade que tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico. Epa, professor, ele estava utilizando o aparelho telefônico para poder gravar ali. Não era? Era mesmo. Aí você vai lá, volta no direito do preso, né? Aí você tem... Cadê aqui? Entrevista com advogado. Se não tiver, como é que ele faz? Igualdade de tratamento, salvo quando as exigências de individualização da pena. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Se ele não tiver esse canal para poder pedir a defesa de direito, como é que vai fazer? e a audiência especial com o diretor do estabelecimento, diretor do presídio ou da cadeia. Se ele não tiver, o que é que ele faz? Ora, se eu não tiver... Se eu não garantir esses direitos a ele, ele vai se rebelar? Pode ser. Qual é a forma de rebelião que ele vai realizar? Ele vai utilizar de telefone para poder mandar mensagem ou fazer o pedido? Bem, tem que saber o caso concreto. Nesse caso concreto ele utilizou. A questão é, se ele estava tendo negado os seus direitos, era a única forma dele protestar, reagir e tentar exigir que os direitos sejam cumpridos? Ou seja, o preso exigindo que o Estado cumpra a lei. aí ele vai... Ora, se o Estado, se o juiz, se o policial não cumpre a lei, eu tenho que cumprir? Entendeu a lógica? Ah, não venha exigir que eu cumpra a lei porque vocês não cumprem a lei. Só que com vocês não acontece nada, comigo acontece. então isso é injusto porque vocês são obrigados, eu sou obrigado a cumprir a lei, se eu não cumprir eu sou punido e vocês não cumprem a lei e nada acontece? Então, se houver essa, vamos dizer assim, falência do Estado para garantir a lei, para aplicar a lei, vai ter consequência. Se a autoridade não cumpre a lei, vai ter consequência. Em alguma ponta, isso aí vai dar errado. Se o juiz lá, no seu gabinete, não trabalha o suficiente ou não está dando conta, enfim, o judiciário não aplica as progressões conforme a lei, isso aí vai dar problema em algum ponto. Porque a pessoa que podia estar livre em liberdade não vai aceitar estar presa. E se isso se generaliza, você vai criar uma, vamos dizer assim, uma condição para a rebelião. E isso você vai no mesmo sentido para outros direitos sendo agredidos ou não cumpridos. Tá? É por isso que primeiro o Estado tem que cumprir a sua própria lei para no passo seguinte exigir que todos os demais também cumpram. Lembra que essa é a diferença entre a vida privada e a vida pública. Qual é a liberdade da vida pública? A autoridade só pode fazer aquilo que a lei determina. o servidor público, o agente do Estado. Nós, entes privados, os indivíduos, podemos fazer tudo desde que a lei não proíba. Se a lei não proibir, você está livre, pode fazer o que quiser. Já o agente do Estado, o servidor público, não. Ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Certo? Ok? Ok? Para fechar aqui a nossa análise e deixar o aperitivo para a próxima aula, vamos examinar esse caso aqui. Deixa eu botar aqui para vocês ouvirem para a gente finalizar a aula. para a gente finalizar a aula. de reestruturar o sistema para a alcaçosa, para a alcaçosa. Ou seja, conseguimos ter o controle, conseguimos reformar os pavilhões, conseguimos implantar o agente, conseguimos treinar os agentes, equipá-los, tudo isso foi feito dentro da nova metodologia da alcaçosa, de contenção de sistemas para o policial. Então, fazendo isso, a gente começou a dar assistência médica, quando chegamos aqui, a gente teve mutirão da polícia militar junto com a gente, o SAMU ajudou a gente, justamente reverter esse fato. E nós fizemos todo esse trabalho de reestruturação do sistema e domínio total do sistema, ou seja, o Estado quem manda, o Estado não reconhece a facção, o Estado faz o seu trabalho sem negociar e sem aceitar qualquer intervenção de preso ou qualquer solicitação de preso, ou seja, a gente faz o que está dando a lei. Gente, é só para deixar um aperitivo para a próxima aula, tá? A gente vai ter que interromper a aula porque nós, professores, vamos ter que ter uma reunião agora para definir as questões de avaliação da segunda avaliação e outras questões mais, tá? Beleza? Ok? Então, a gente para por aqui para começar a análise na próxima aula do ponto desse vídeo que a gente parou para continuar a análise dessas questões de aplicação entre justiça e direito. Beleza? Roberto, pode mandar esse vídeo aqui para a gente no grupo? Eu vou mandar, tá? Porque não deu para o vídeo. Eu vou mandar todos. Ok. Ok? Então, gente, bom dia. Até amanhã. Obrigado aí pela companhia, pela troca aí, pela evolução do nosso conteúdo. Tudo de bom. Até. Bom dia, professor. Até mais. Tchau, Roberto. Obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau.